Vamos saber mais com o Fernando Garcia. Rodrigo, continuação da operação Amnésia, desencadeada em 20 de fevereiro deste ano, que identificou um esquema de tráfico de drogas pelos Correios. Mas contradizendo o nome da operação, da primeira operação Amnésia, a polícia não esqueceu. Rodrigo, continuou o trabalho de investigação desencadeando nesta sexta-feira a operação Last Dance, que na tradução livre do inglês para o português significa última dança. 92 policiais, coordenados pelo Dinter 8, desencadearam a operação hoje de manhã, cumprindo 25 mandados de busca e apreensão autorizados pela justiça, bem como cinco mandados de prisão preventiva, Rodrigo. O balanço até agora desta operação identificou, então, três prisões preventivas já realizadas e quatro flagrantes, apreendendo drogas, armas, celulares, contabilidade do tráfico de drogas. Desta vez, a operação, Rodrigo, a Last Dance, tem como objetivo desarticular uma quadrilha que vendia drogas sintéticas, também maconha, cocaína e rachixe no município de Paraguaçu Paulista, mas com ligações de fora do município. Tanto que uma das prisões foi realizada também aqui no município de Bauru. Agora, no período da tarde, a polícia deve identificar, deve trazer, perdão, o balanço total desta operação, né, Rodrigo? Que movimentou bastante ali o setor policial na cidade de Paraguaçu Paulista.